Nós consideramos que a carga fiscal que pesa na estrutura de custo de uma habitação teria que ser reduzida. Nós não controlamos os preços das matérias-primas e dos materiais de construção. Isso depende da conjuntura internacional. E, portanto, o que temos que fazer é reduzir a carga fiscal. Por exemplo, o imposto de transferência, o IMT, por recomendação da OCDE, devia ser eliminado, porque limita muito a mobilidade residencial e laboral de uma família e também limita o acesso à habitação. Mas não é o único imposto. Tem o IVA, tem o IMI, que poderia ser taxado à taxa reduzida. O IVA, estamos a tentar ter mais autonomia na certificação e homologação dos projetos de habitação a custos controlados, precisamente para conseguirmos baixar o custo. Porque os projetos de habitação a custos controlados, se forem certificados e homologados pelo IRIU, conseguem beneficiar taxa reduzida do IVA.